Olha, dois homens foram presos por furto e homicídio, sabe aonde? Lá em Timon, o nosso caríssimo homem do sapato vermelho, que quando ele tá chegando lá na esquina a gente ouve, tem os detalhes. Tony Silva! Cadê o Tony? Traz os detalhes, Tony, por favor. A nossa equipe encontra-se na central de flagrantes da cidade de Timon, no vizinho estado do Maranhão. E olha como você acompanha no detalhe, com as imagens do pastor, nós chegamos no exato momento em que dois homens estão saindo para a penitenciária aqui da cidade. Eles são acusados de furto e também de homicídio. São estas as informações que nós recebemos dos policiais que estão fazendo esta condução neste exato momento. Ainda tentamos ouvi-los, mas eles não quiseram se pronunciar. O fato é que agora, após esta prisão que foi realizada pela polícia militar aqui do estado do Maranhão, eles já passaram pelo processo aqui de averiguação na central de flagrantes e agora irão cumprir pena no presídio. E é desta forma que nós voltamos aos estúdios da sua O Dia TV com as imagens do meu amigo pastor. Então, vamos lá.